Deus de Israel, eu sei que não vinha esse mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar, o louvor no teu coração Nos manjares eu abro mão, os teus palácios não quero não Vem-me aqui como Daniel, com os olhos trocados do céu Com risco de morrer, pois o que importa é lhe agradecer Cheio de noite, minha coração é Exposivo é o meu coração Vivo só pra ti, não abro como o céu Até diante da morte, devia ser o meu Não abro como o céu 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 Com risco de morrer, pois o que importa é lhe agradecer Senhor, não abro como o céu 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 O lixo do autismo A sombra do, o kirpotentenista históricamente Direito do Senhor, ele é meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza E ele me livra do baixo do passaríbeiro Fica perto e semestriosa Ele encobre com suas penas E debaixo de suas asas Estou em seu futuro Eu não tenho um erro E me lembro Aqui foi de dia E parece que ande na escuridão Tem mortandade que a sonha ao meio-dia E não me importa em outros Caiu no meu lado De rei na esquerda Eu sou protegido E se eu for fiel Eu vou ver em seu Ele me acha Eu vou me matar Eu vou dividir A minha adoração Vê o que o Senhor é O meu coração O grito sopra-te Eu abro mão do céu Até diante da morte Seu filho do céu Eu vou dividir A minha adoração Vê o que o Senhor é O meu coração A minha adoração Vê o que o Senhor é A minha adoração A minha adoração Obrigado.